De tudo, ao meu amor serei atento Antes e com tal zelo e sempre e tanto Que mesmo em face do maior encanto Dele se encante mais meu pensamento Quero vivê-lo em cada vão momento E em louvor e despalhar meu canto E rir meu riso e derramar meu pranto Ao seu pesar ou ao seu contentamento E assim, quando mais tarde me procure Quem sabe a morte, a angústia de quem vive Quem sabe a solidão, fim de quem ama Eu possa-me dizer do amor que tive Que não seja imortal, posto que és chama Mas que seja infinito enquanto dure